São Paulo integra a lista de estados que não vão seguir o decreto presidencial que liberou academias, salões de beleza e barbearias. E a Baixada Santista vai receber 30 milhões de reais para abertura de leitos hospitalares. A Baixada Santista é a segunda região do estado de São Paulo com o maior crescimento do número de casos de Covid-19. Por isso, o governo vai investir 30 milhões de reais para a abertura de 50 novos leitos de UTI e 300 novos leitos de enfermaria nas cidades de Santos, Praia Grande e Itanhaém. Para esses leitos e também para os outros dos hospitais de campanha que ainda aguardam respiradores, o vice-governador Rodrigo Garcia apresentou um quadro sobre a situação da compra e da entrega desses aparelhos. A compra de São Paulo total da indústria nacional via Estados Unidos e via Londres da indústria chinesa completa agora 2.530 respiradores, dos quais 1.150 entregues em São Paulo até o dia 20 de maio. Lembrando que essa aquisição consolidada até agora de 2.530 se soma a 1.880 leitos que já estão disponíveis com respiradores. esses leitos da Baixada, os 50 autorizados de UTI já têm os respiradores, então faz parte, enfim, da expansão dos leitos já com os respiradores e eles estão autorizados a partir de agora. Em relação ao decreto presidencial que decretou salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais aqui no estado de São Paulo, incluindo todos os municípios, esses serviços continuam fechados. Nós respeitamos todos os profissionais que atuam em academias, que atuam em institutos de beleza, assim como em cabeleireiros, barbearias, manicures, profissionais que merecem todo o respeito, mas o nosso maior respeito por esses profissionais é garantir a sua vida, a sua existência e a sua saúde. Até o dia 31 de maio, nenhuma modificação será feita na quarentena de São Paulo e isso é válido para todo o estado de São Paulo, inclusive os municípios.